Mais uma atração aqui no Gospel Line, gosto muito dela, já esteve conosco e vai voltar agora cantando o Diga Sim pra Jesus, com vocês, Leonor! Olhe para frente e esqueça o que passou, nada de tristeza, nada de rão, deixa a esperança de mover, de dominar, tenha confiança que tudo vai mudar, diga sim pra Jesus, diga sim que tudo vai mudar, verás, com ele ao teu lado, é fácil te encontrar, diga não, há medo, diga não, ao Cristo vai chorar, então, já tua ansiedade pra Jesus. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Queira te fazer sofrer Confie em sua graça E também no seu poder Diga sim Pra Jesus Diga sim Que tudo vai mudar Verás Que com ele ao teu lado É fácil te encontrar Diga não Ao medo Diga não Ao que te faz chorar Então Ponte a tua ansiedade Pra Jesus Ponte a tua ansiedade Pra Jesus Ponte a tua ansiedade Ponte a tua ansiedade Enquanto o CD novo Da Leonor não vem Porque tá chegando Depois a gente faz Mais propaganda Sobre o CD novo Por enquanto Louvor delas Tá certo Obrigado pela tua presença Eu que agradeço Deus abençoe a todos Leonor não gosta do meu line Obrigado Leonor Obrigado 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 Obrigado